E Pina Manique, a quando a sua estadia em Abrantes, apercebe-se do perigo de epidemia que essa situação apresenta e, empregando o seu poder, impõe aos moradores a colaboração com os militares na limpeza de ruas, o que lhe vale rapidamente o cognome de ditador sanitário. Pina Manique preocupa-se ainda com a abundância de cães que circulam pelas ruas, enquanto o uso de coleira com o nome do dono para os que o tivessem e mandando matar todos os restantes, o que lhe valeu alguns ataques especulares. Pina Manique Há cães, agora vireis, vosso sorte de glissade, quase todos morrereis, muito poucos ficareis pelas ruas da cidade, que com a publicidade se condena, porque então os ladrões nos roubarão, melhor à sua vontade. Há cães, agora vireis, 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 vire